. 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 oitadão, é um magnífico oitadão, é um magnífico tá bom Dão? os dois, pé e bico, isso é magnífico hoje é quinta-feira dia trinta de março de dois mil e vinte e três estou aqui mais meu amigodão mais um que bate, mais um que fica com galo magnífico eita magnífico vai que é máquina viu Dão? bom porque é baixo para tirar né aqui é alto e a formiga preta ajuda vamos soltar magnífico fazendo a soltura galera vai para o meu amigo Dão brigadão que está aqui comigo, vai para o meu sobrinho Rocine, Renê, para o meu amigo Muri, para Dedé do Gato, para Tanta para o meu amigo Aldo, que botou essa peça de luxo na minha mão, o meu amigo Flavinho lá de João Câmara, vai para você Flavinho que é fã desse galo vai para o meu amigo Marco Olegário Joab, vai para Dudé José Papinto, para meu amigo Novinho de Bom Jesus, do Galo e Veneno para meu amigo Rafinha vai para Dão Ramos, Dão Messias Tagino, Marco César Ricardão das Peças de Luxo vai para o meu amigo Serginho de São Paulo Portegir, Gutinho, Flavio do Gás Caixinho do Gás, Reinaldo é para o meu amigo Valmí de Zé Pereira é Fabiano Félix é Michel toda turma boa lá de São Paulo Portegir Júnior de Santa Maria, Josiel vai para o meu amigo Grande de São Tomé Major Edinaldo é meu amigo Sabiá das Life Nil, Bastião Sem Futuro Bastião Taboqueiro para meu amigo Darcy enfim galera, para todos sem exceção lá do Grupo dos Taboqueiros hoje é 30 de Março de 2023 isso é o galo magnífico na pegada